Vai lá, o God of War Ragnarok. Vamos dar uma olhada. Valhalla, né? O DLC do God of War. PlayStation Studios. Cara, consegue aumentar um pouco o volume? O meu tá no máximo aqui, eu tô um... Aí, para aí, ó. Eu vi a galera falando, tinha gente dizendo que esse trono era o trono do Kratos na Grécia. Mas aí o povo apurou melhor e viu que isso aí parece mais o das Valkírias lá, do Conselho das Valkírias e tal. Pode ser das Valkírias. Valhalla é o... É. Quando os caras morrem em batalha, eles vão pro Valhalla, né? É. Aí eu vi gente especulando que talvez o Kratos foi pra ir pra resgatar o Thor, tá ligado? Sim. Pode ser. É, porque ficou um pouquinho aberto, né? A questão do Mio e o Nio. É isso, isso. Tem várias coisas, né? Enfim. Vai lá. Mas, claro, que vamos jogar, né? Melody, é Melody. Melody mais do que você na sua casa com a morena. O Kross foi muito bobão, eu achava que era eu, né? Eu, né? Não, com a armadura, bufada. Não lembra nada desse lugar. Não sei o português, não, né? Tá, isso mesmo. Nada que possa nos ajudar. Ah, então o Mimmy já foi ao Valhalla, ele conhece, né? É, o Mimmy ele conhece? Ele conhece já veio aqui no Pro Games, tá, rapaziada? É, o Mimmy ele já veio. Ele conhece até nós. Por que a gente tá aqui? Conhece a história. Aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Volta aí. Volta. Volta mão... Volta na parte que ele tá andando... Não, não, volta... Ó, então. Aí, pra ver a parada do Hulk, né? Tá vendo essa cena que ele tá com uma armadura brilhante? Tá vendo que o machado tá todo dourado, não sei o que e tal. Agora passa pra hora que ele tá andando, assim, entrando na parada. Esse lugar. Oh, nada que nos ajudaria. Aí, para aí. Aí você vê aí que tá, né? O machado tá simplesinho. Sim. Então, é a questão do Hulk, né? De ir pegando equipamentos diferentes. Ele vai chegar... A gente vai... Vai chegar com o Kratos. Provavelmente não vai ser o Kratos que a gente termina o nosso jogo, né? Vai ser um com básico e você vai evoluindo conforme você vai avançando, né? E tá escrito um negócio ali, ó. Em cima da porta. É. Podiam traduzir pra nós. Não entendo runas aí, né? É. Cara, só tem vagabundo ridículo. Vire sub for game, vai ficar escrito ali, boa. Eu não entendo runas. Aí eu achei que ele tava indo pra outra mitologia. Mitologia, né, mano? É, só eu não nego nada. Não, nada a ver. Não achei mesmo. Não imagina isso. Mas você viu, ó. Diga, por que a gente tá fazendo isso? Então temos de ter alguma história aí, né? Tem alguma história aí, né? Deve encarar isso. E ele volta, ó. É, é um sisteminha. Pô, isso é bem returnal, tá? Isso é total returnal. Que é... E você vê que toda hora ele tá com a rodura diferente, tá? Tá com... Aí, né? Tá tudo, né? A gameplay do Returnal é excelente. É, é muito... Eu adoro. Muito shooting dele. A gameplay dele é excelente. Aí tem... Aí volta aí. Esse é o Cyclope que a galera falou. Cara, o Cyclope não é da mitologia grega, né? É, o Cyclope me deixou intrigado. O Cyclope me deixou intrigado também. É, essa... E aparece no final de propósito. É, aparelei. Opa, né? Será que vai ter alguma coisa em relação à mitologia grega e tal? Eu acho que seria legal. E se tivesse uma... Porque acontece... O Hades, pra mim... E eu gosto pra caramba de roguelike, tá? Mas o Hades, pra mim, é o melhor rogue. Por quê? Ah, é? Bom, as minhas canicas são incríveis. A gameplay é foda e tal, não sei o quê. Mas eles conseguiram fazer um rogue que a história é muito foda. E que a questão de você morrer e voltar faz parte da história. É, cada jogada te recompensa muito bem. Ah, a galera tá falando que a música é do antigo? Do antigo, é. É? É do antigo. Puts, fudido, hein? É do antigo. Eu quero... Bom, a gente vai ver em breve. Semana que vem a gente vai ver já, né? É do Kratos na Grécia. É dia 12, né? Dá o play aí, continua aí. É dia 12. Zagreu. Zagreu, né? Zagreus. Então vamos ver isso aí, né? Vamos ver se vai ter alguma conexão. Eu quero entender o Valhalla, né, rapaziada? Porque quem não sabe o Valhalla é meio que o céu dos nórdicos. Vamos colocar assim, né? Então você precisa morrer em batalha. Então quando você morre sendo corajoso em batalha, as Valkírias passam pra recolher os corpos dos guerreiros e levam justamente pra Valhalla. Agora, o Kratos morreu? É, então. Essa é a questão, né? Ou ele pode navegar por isso. O quê? Entre mundos? É, pode ser. Foi pra Helheim? Foi pra... É, o que eu quero ver nesse modo grátis aí que vai ser disponibilizado é uma conexão legal de história. Eu sei que a proposta é ser algo bem arcade, já deu pra ver. Ou seja, você liga e está jogando. Claro que vai ter um contextinho ali e tal. Como que Kratos foi parar ali e tal. Mas eu quero ver... A minha chavinha quando eu for jogar isso é ver se vai ter algum tipo de conexão de história. Aham. Ou se isso vai, de repente, montar algum tipo de terreno pro futuro da franquia, sei lá. Não vai ser algo, acho que, muito grande. Mas, enfim, é a parte que me interessa, né? Aí vai ter o David the Diver com o Dread. Acho que é muito legal. Queria que eu fosse dentro do Dread isso porque eu ia jogar no Xbox. Porque o David the Diver não tem pra Xbox ainda, infelizmente. Não, o Diver é melhor. Não, não, peraí, peraí. É melhor. Só uma coisa. Eu falei aqui, né, que Valhalla é quando o guerreiro morre em batalha, né? Isso. Porque tem muito disso. De maneira honrosa. Quando os guerreiros nórdicos vão morrer, eles pedem a espada. Isso. Porque eles querem morrer com a espada na mão. É. Justamente por isso. E aí eu disse que as Valkírias passam pra levar os corpos. Só que o Kratos arregaçou todas. É verdade. Qual que sobrou pra levar os guerreiros pra Valhalla agora? Nem a rainha. Nem a rainha, né? É, vai muito longe dele conseguir navegar, né, pelos mundos, né? Sobrou a Freya. É, a Freya. A Freya. É, sobrou a Freya. É, porque no Ragnarok você caça outra, Valkyria. É, ligado? Sim, sim. É animal, aliás, isso. Mas o David the Diver é melhor ser no... O Dread é melhor ser no David the Diver, porque aí dá pra jogar no Steam Deck. O Dread é melhor ser no David the Diver. O Dread é melhor ser no David the Diver. O Dread é melhor ser no David the Diver. O Dread é melhor ser no David the Diver. Obrigado.